Essa guerra foi uma mentira. Anos de sangue. Só para acender o pavio de uma guerra esperada por décadas. Amigos americanos, um conflito nuclear poderia ser o último. Queremos fazer deste um mundo mais pacífico. Há cinco dias fomos informados que o agente soviético Purcell está na jogada. Se ele está em atividade, algo grande vai acontecer. Algo que poderia mudar o equilíbrio da guerra. Hora de sujar as nossas mãos. Acertado! Viva! Sr. Presidente, a ameaça é real? Sim, senhor. Acreditamos que sim. Dê ao Sr. Epler o que ele quiser. O que eu me sento? O que eu me sento? Nome! Nome! Isso não era parte do Carlico! Sei que você não falhará. A CIDADE NO BRASIL